E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que imagem maravilhosa, hein? Pessoal, tô no mesmo local onde eu já havia feito um vídeo, tá? Só que hoje eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Mas antes vamos lembrando um pouco desse povoado top, tá? Indo aqui pra Palmeira dos Índios Esse povoado é um povoado de Palmeira dos Índios Pra quem já não assistiu o vídeo de Coruípe e Dacau, vá aqui na playlist do canal de Palmeira dos Índios Ou na playlist do canal mesmo e assiste aí o vídeo de Coruípe e Dacau Porque estamos aqui novamente Aí vocês me perguntam, novamente no mesmo local? Sim, mas eu quero mostrar uma coisa típica daqui, tá? Que acontece todos os domingos de manhã logo cedo, tá pessoal? Então fica ligado aqui no canal Esse vídeo não vai ser tão grande, tá? Então dá pra você assistir todinho Olha que imagem linda do céu, hein galera? Não se esqueçam de se inscrever-se no canal pra você que não é inscrito Ativar o sininho de notificação e deixar aquele joinha que é pra estar aumentando aqui a audiência do canal Vocês sabem o que é que tem aqui por trás? Deixa eu colocar aqui o drone aqui pra frente Estou fazendo esse vídeo com o Filme X8 Mini Em 2.7K Só que quando eu for editar eu vou deixar com a resolução mais baixa, tá pessoal? Porque o 2.7K eu não consigo editar Olha aí, galera Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é a igreja, tá? Aqui do Coruípe e Dacau E bem bonita mesmo, hein? Olha aí Estou bem acima Hoje parece-me que vai ter alguma coisa aí Já eu vi o rapaz entrando aqui Deixa eu afastar aqui o drone Vamos fazer tipo um zoom out daqui Que eu quero mostrar pra vocês o que eu vim aqui em Coruípe e Dacau hoje Quer dizer, eu vou com o meu colega Marcos lá em Palmeira dos Índios E aproveitando, passando por aqui pra mostrar pra vocês A Feira do Gado aqui de Coruípe e Dacau, tá? Pra quem não sabe Aqui tem a Feira do Gado que acontece sempre aos domingos E eu quero mostrar pra vocês Aqui embaixo, galera Tem Esse compo aqui, olha De areia Eu não sabia, mas isso aí é um compo de De vôlei de praia, tá? Vôlei de areia É que tem areia, né, pessoal? Tem aquele de quadra E tem esse aqui de areia, tá? Olha aí, galera Fica bem aqui no ponto de ânibus E na entrada aqui de Coruípe e Dacau Só que não tá com a rede aí no meio Tá? Da última vez que eu passei por aqui Eu vi o pessoal aqui jogando E eu fiquei na curiosidade De quando fosse fazer outro vídeo Falar aqui pra vocês E tá comentando, tá? Aqui em Coruípe e Dacau Palmeira dos Índios Além do futebol, né? O tradicional futebol Eles tão investindo bastante Nesse segmento esportivo, né? E aqui na frente, olha Da... Aqui na entrada, né? Tem ali Eu amo o Coruípe e Dacau Esse drone aqui Ele dá zoom, galera Deixa eu posicionar ele aqui melhor Cara, puxei demais aqui Deixa eu posicionar ele melhor aqui Que aí a gente vai dar um zoom ali naquela placa Que tem aqui do lado do ponto de ônibus, né? Olha ali Vamos dar um zoom Olha aí, galera Eu amo o Coruípe e Dacau, né? Que bem logo aqui de frente Eu tirei uma foto com a minha esposa aqui No dia que eu vim fazer o vídeo especificamente daqui E coloquei lá no canal Ali na frente tem a ponte, né? A ponte do rio... Do rio Coruípe, né? Esse rio aí ele passa por várias cidades Até chegar lá no destino final E aqui na frente tem aqui a Feira do Gado Aqui de Coruípe e Dacau, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora Uma imagem aérea aqui de cima Não quero fazer um vídeo tão grande, tá? Quero fazer um vídeo pequeno Até porque eu já fiz vídeo aqui do Coruípe e Dacau, tá? Então não quero fazer um vídeo tão grande Quero só mostrar pra vocês aqui Uma parte aqui da Feira do Gado Opa, olha ali, pessoal Tem um zoom aqui Vocês vêem que ali tem vários curral Já colocaram aqui o gado aqui pra fora, olha Olha aí Pessoal que mexe com... Caraca, velho Minha língua é horrível Pra tá fazendo o voo Ao mesmo tempo narrando E falando essas palavras mesmo Que difícil pra minha língua, né? Mas o pessoal que mexe com gado, né? Que gosta de negociar com... Com o gado vem aqui em Coruípe e Dacau Pra comprar, pra vender, né? Deixa eu virar aqui o drone Olha que massa, galera Muito top É... Poder mostrar aqui pra vocês aqui Uma parte aqui De Coruípe e Dacau Que eu queria mostrar pra vocês em outro vídeo Só que aí eu não sabia que seria o domingo, né? E vinha o sábado Vinha o sábado e fiz o vídeo aqui De Coruípe e Dacau da outra vez, né? Mas olha aí, galera Deixa eu virar aqui o drone Deixa eu virar aqui o drone Vocês já vejam aqui A vegetação aqui É uma vegetação típica Do sertão, né? Olha aí, pessoal Olha aqui o curral Pessoal, uns olhando O gado que quer comprar, né? E outros Vendendo Vocês veem ali que Tem um pessoal aí Cuidando dos curral, né? Das portas dos curral Olha aí, galera A movimentação aqui da Feira do Gado De Coruípe e Dacau, tá? Lembrando Pra você que não é inscrito Se inscreve Pra você que tem família longe Que era daqui Compartilha aí esse vídeo, tá? Compartilha aí esse vídeo aí com a galera Eu estou lá na frente Com o meu colega Marcos A gente hoje vai buscar o drone dele Olha o cara apontando ali pro drone E vamos Vamos realizar o sonho Do meu colega Marcos, né? Olha aí, galera Vocês veem aí, ó Típico, né? Dessa região, né? E pra quem compra gado, né? Pessoal Vê essa cena, né? Mas de cima De cima sim Fica bem mais bonito, né? É claro, né, pessoal? Pela lente da câmera do drone Tudo fica mais bonito Olha aí, pessoal O zoom, né? Eu retiro aqui o zoom Vocês veem a distância que eu estou aqui Do Do pessoal, né? Bom, pessoal Já mostrei aqui pra vocês Deixa eu subir aqui o drone Tá? Começar aqui Subir o drone Vamos Mostrar pra vocês Uma imagem mais aérea Aqui do local Olha aí, galera Aqui embaixo É a Feira do Gado Lá na frente BR-316 Você vai lá com o sentido A Palmeira dos Índios Ou sentido a Maceió Passar lá pro Maribando E pelo tribo do Cuscuz Estou logo ali embaixo Tá? E aí uma imagem aérea Aqui do povo forrado De Coruripe De Palmeira dos Índios Alagoas Tá? Espero que vocês tenham gostado aí De a gente mostrar pra vocês aqui Uma parte da cultura aqui Desse povoado Fiquem todos com Deus Um forte abraço aí no coração de todos E até o próximo vídeo Fui! Fui!